E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra um vídeo de Tank Online e vamos falar sobre os kits, certo? Com essa atualização do MKI, trouxeram novos kits, né? Mudou tudo e eu vou fazer uma análise bem rápida aqui. Eu não tô muito por dentro do preço, se vale a pena ou não, mas eu vou fazer uma análise bem rápida aqui. Na descrição tem um link do Discord do canal, se você quiser entrar. E também o link... Link não, né? Se você quiser deixar o like, é isso aí. Vamos lá, ó. Eu tô na minha conta do Rumo à Lenda e pra mim apareceram essas ofertas aqui. Pra você deve estar diferente. Pra mim apareceu o kit cardeal MK7 por 7.300 tancões. Ele está com 40% de desconto. Os kits normalmente, pessoal, eles custam 12.200 tancões. Eu achei muito caro, tá? É... Cada... Foi mal. Catarrão aqui. Cada kit vem torreta, carroceria e proteção, tá vendo? Vespa shaft e a proteção águia que é contra shaft, certo? Vem três coisas, ou seja, não vem a pintura. Antes vinha a pintura naqueles kits antigos, né? É... Vamos lá. Então, kit cardeal 40% de desconto. 7.320 tancões, certo? Todos os kits com tancões pra mim vieram com 40% de desconto. Eu não sei se pra você vai vir a mesma coisa, beleza? E aqui, ó, tem um kit que vale cristais, pessoal. É... Um só, né? É o kit esmalte. Ele tá com 15% só de desconto. É muito pouquinho. É... E custando aí 382 mil cristais. Nele vem titana, lança, gíria e proteção contra o gelo. Eu vou resumir o que eu achei aqui. Eu achei que os preços dos kits em tancões tá muito caro. Se você tem dinheiro pra gastar e quer gastar, né? Aí você que sabe. Eu, se fosse comigo na minha conta, tancões eu só usaria mesmo pra comprar o passo de batalha, sinceramente. Passo de batalha, aí valeu, falou. E eu usaria realmente a minha moeda, digamos, principal, seria o cristal. De novo. O que eu faria? Com essa atualização, pelos preços que estão aqui, pessoal, ficou muito mais importante você juntar pra promoção. Junto a cristais, espera a promoção 20, 50% e pronto. Tu pega aqui o esmalte MK7, quase 400 mil cristais. Tá na média dos preços dos kits antigos. Ele não vem como pintura, né? Então ele tá até um pouquinho mais barato. Mas, se você esperar uma promoção, pessoal, pelo que eu tô vendo, eu não sei direito, tá? Mas os MK... Deixa eu ver aqui, peraí. Garagem. MK7, ele custa mais ou menos quanto, hein? Será que tem como ver por aqui? Acho que não tem, mano. Mas, ó, MK6, olha só. MK6 custa 101. Tá aqui, ó. Peraí. Peraí, né? Aqui não, é aqui, né? Ó, o MK6 dos gêmeos tá custando 101 mil cristais. Então, digamos que o MK7 deve custar aí, talvez, 150 mil. Por aí, né? Vamos dizer que é 150 mil. Então, você quer lá uma combinação MK7 com, sei lá, gêmeos e titã. E, em média, o preço deles aí é 150 mil cristais. Digamos assim. Se você pega uma promoção de 50%, você já vai ter aí MK7 com... Custando aí 150 mil. Então, combinação MK7 completa, ou seja, Torreta e Carroceria, faltando a proteção. Não vai ter proteção, né? Se você comprar, vai ter economizado metade do preço numa promoção aí de 50%. Depois de ver essa atualização, vou resumir bem aqui, ó. Depois de ver essa atualização, se continuar do jeito que tá, eu vou juntar mesmo o cristal e vou gastar em promoção. Beleza, pessoal? Na loja aqui, se você tiver muito dinheiro, gasta isso se quiser, né? Eu vou gastar com tancoins. Eu vou comprar tancoins. Principalmente essa oferta aqui. Só realmente pra comprar o passe, ok? Ou essa oferta aqui. Até essa oferta aqui é pra comprar uns três passes, né? Enfim, eu só vou gastar tancoins com passe de batalha. É o que eu faria. E os kits, pessoal, é isso aí. Eu acho que os kits se tornaram irrelevantes, tá? Eu juntaria pra promoção. É isso que eu faria, certo? Antigamente, os kits eram a melhor coisa que tinha no jogo, né? E eu acho que o preço tá muito salgado pra mim, tá? Eu prefiro comprar tudo separado em promoção de 50%. Até porque ficou mais barato por ser mais níveis, né? De MK1 até MK7. Ficou mais barato. O preço das coisas. Se você pegar aqui, ó, a proteção, pessoal. Proteção MK7. Ó, vamos pegar essa MK5 aqui. Se eu for atualizar pra MK6, custa 100 mil. Então, MK7, vamos supor, custa 150 mil. Antigamente, as proteções M3, que equivale ao MK7, né? Custavam, pessoal, 250 mil. Então, ó, se isso aqui tá custando, no caso, 150 mil, vamos dizer assim, Abaixou 100 mil. É claro que tem mais melhoria pra você fazer, né? De M1, MK1 até MK7. Mas, aí é o detalhe. Espera promoção. Esperando promoção, você... M1, você pode melhorar pra MK2, né? Tô confundindo tudo, mas é MK, tá? MK2 pra MK3 e MK3 pra MK4. E seguindo assim, só esperando promoção. Acho que seria a melhor opção hoje em dia. Não sei se vão mudar isso, mas é isso que eu faria, pessoal. Os kits, pra mim, tá muito caro. E é isso que eu vou fazer. Guardar cristal pra promoção. É o que eu recomendo. Não sei quando terá promoção. Mas, e também, ó, só de 50%, tá? 25% eu não gosto muito de gastar, não. Vou gastar só de 50% pra economizar ainda mais. Vai demorar, às vezes vai demorar a vir promoção. Mas é bom que você vai juntando cada vez mais. Pensa só, você vai juntando, quanto mais demora a vir promoção, Mas você vai ter cristais pra gastar no futuro. É isso aí, pessoal. Então, os kits, pra mim, realmente pioraram. Eu vou focar muito mais em promoção agora, certo? Antes eu focava em kit também, que era muito bom. Mas a minha conta principal nem tinha kit mais, né? Não tinha como comprar. Mas, enfim, é isso. Espero promoção e... 50% de preferência. E bora pra frente, beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar o like, muito obrigado. E até o próximo vídeo aí.